Da hora o cara que vinha com batulha, mano Osta E agora a gente tá muito evoluindo, passa a boca do cara agora Porque ele tá falando de espelhinho Deu uma latinha, né? Meu Deus do céu Ovo de cordão é que mais aparece É? De tudo, de tudo Esqueci de pegar o cemitério, mãe Vai ficar aqui mesmo Cadê a pimenta? É pimenta? Não tá aqui, ó Pratico, pai Pratico Comprei aqui a pimenta Olha, comprei ontem A largueita Não tem papai de madia, não Tem papai de açúcar Mas essa aqui queima Mas eu vou comer essa aqui onde, Arthur? Uma largueita? Essa aqui é a do molho O Castelo eu não disse aqui, não é? Foi o Evandro que foi isso aí Comendo, sentindo dor Ele não gostava não de pimenta? Eu vou dizer, eu vou estar comendo pimenta Comendo, sentindo dor Eu concordo com o velho Outra coisa que ele detestava era a cara de queijo Era? Eu vou estar enchendo meu burro de vento O vovô é cheio de história Mas o vovô assim, tu ria muito dele, cara Tu ria demais Mas tempo eu não como caranguejo Nossa, há muito tempo, né? É mais gaiato No Maranhão eu não come caranguejo, não deu tempo Aquele momento era siri Bom demais também Hum Não tá alvado, hein? O franque pegou bastante o franque Mas eu que... Siri foi Uma semana antes de ir pra lá Ele pegou, ele botou as fotos Mas muito siri de tudo Ah, eu gosto, hein? Rapaz Essa é a época de siri e sardinha Ai, tá ardendo Ah, deu a pimentinha? Muita sardinha A mulher todo dia no grupo tem Tem sardinha, pessoal, pra vender A gente tem que andar Tinha ali, né, mãe? Na peixaria Tinha na peixaria ali Só gigante É bom, Arthur E assando e comendo Mas essa daqui não peça, não Uma farinha meio torradinha Isso aqui deu todo gosto de sardinha de lata Sardinha é sardinha, né, pô? Não, mas de lá é mais gostosa A daqui tem gosto ruim de sardinha de lata mesmo Agora que a tainha enchuva A daqui é muito bacana As tainha aqui chamam de enchuva, é? As grandonas são ruins A gente viu lá uma E a tainha polichoca Uhum As grandonas Ela é boa Ela é boa assada Ela aqui não é boa, não É ruim E ruim Não é mesmo de lá, não Vocês gostam de peixe cozido ou frito, gente? Assado Deixem nos comentários É ruim, tem o gosto de ir a massa Qualquer jeito Tem o gosto de peixe, qualquer jeito É? É mesmo Mas o peixe frito bom Pelo um dia pro outro Muito bom É? Manda mais água na panela lá, se quiser Mas isso que é o problema de só dia pro outro Como é que fica Um dia pro outro Fica não Ela não definiu os ossos Como tudinho E o peixe que a gente comeu A gente lembrou que o peixe que a gente tava comendo No outro dia Qual? Fica teu pai lá Aí eu cheguei bem bom na festa de vinho Aí O papai aí fritou os peixes pra nós Da hora, né? Aí de manhã Eu falei Rapaz Filho porra Só o peixe não comia Tinha sonhado que eu não tinha comido peixe não Eu falei Cadê o seu Arthur? Eu falei Cadê o seu Arthur? Cadê o peixe que tava aqui? Eu comi o peixe, né? Suílio Não Não comeu Deixa só os ossos Aí eu comi esse peixe verde Não Você tava Só comendo Que mico Nem comeu Que nem lembramos O que? O cozido? Ah, sabe Aí eu falei Aí eu Eu passei Eu passei Foi aí que eu pensei Que eu tinha comido peixe Porque eu não tinha comido, né? Aí eu tô comi raiva Um peixe Daquele arreito Caramba Chegou aquele peixe Aí falta a coroa Não Não comi Era só Era só tainha grande É? Não Chamfonado Caramba Foi tudo Castalha grandinha Tá também lembrado Que comeu? Eu não Meu Deus do céu Eu dei mão no taco JJ Comeu Antes de que? JJ Eu falei Pera, quando eu Fizer um pouco o bebo Já me pega pro braço e me leva Pó Eu me sei certo Quando passar Vergonha Aí eu tava bebendo Na passada Já tava um pouco o bebo Já Aí ele passou Ele pegou pro braço mesmo Bora Então ela foi embora Assim mesmo Levou pra cara Foi mesmo Depois a gente acessa aí Vou te levando Dois dias que eu tava com ele Tá bom, né? O clima tá meio de bebo Vai pra cara Assim que ela era minha tia Terezinha Ela disse que ela morria de vergonha Perguntei Me dá, me dá De ficar bêbada Na frente das pessoas Aí ela dizia Louca Eu vou beber Mas quando eu já tiver Vai falando aí Enrolado Me convida pra ir embora Porque eu vou passar vergonha São Paulo Mas ele é viajado Ele tá morando agora lá, é? É, eu canto agora Quero que ele ia ver de novo Viu? Não parei no galhão Ai, Jesus Cai a pôr Acho que todo dia ele bebe Todo dia ele bota A estátua de... Ele bebe Chegando em casa Com duas malolas Um que chute Hum Que chute Ele perguntou onde era o endereço Não pediu pra buscar lugar nenhum Desenrolado Ele foi na peixaria Comprou o peixe Foi? Foi sozinho Voltou Um farinha original E um peixe no barco do grado No dia não sabia andar já É desenrolado, né? É, é, tia O baguete Desenrolado mesmo O baguete Viajado, né? O baguete Tem medo de viajar, não? Sim Tem arroz na panela ainda A gente tem medo de viajar Ele não Me mata, pega mais arroz lá Me mata, pega mais arroz lá Pega peixe aí Pega peixe assado ali, ó Não tá do cão, desculpa não Qualquer coisinha Tem dois peixes aí, ó Uma metade aí, ó Goste aí? Goste aí? Goste aí? Goste aí? Goste aí? Agora ele tá saindo bomba Hummm Hummm Corou não, mas menina Corou não, mas menina Cadê? Na foto não Pegou até Tem filtro Hummm Ninguém sabe se é coroço e não é Eu, mãe, pensava que tava magro Mas não tá não Tá não Tá gordinho, tá? Hummm Já chegar mais peixe agora O homem falou lá Hoje? Hummm Mas é cheio de tarde, ó Ele tá saindo de São Paulo naquela hora É que tá saindo de São Paulo naquela hora É que tá saindo de São Paulo naquela hora É que tá saindo de São Paulo naquela hora Tudo quanto é tipo de peixe Peixe de água doce, peixe de água salgada Camarão Tudo, tudo Tudo que tem marisco Ai Mãe só com dorinho, né, peixe? O olho Do olho, né, mãe? Hummm Cô não pegou não a malagueta? Não tá nem ardendo, não Não Tá com vontade de passeio Tô comigo Não tava sem befeitos Peixe comeu Agora tô com vontade de comer o bolo desse doê, né? Ai, mãe Não, não, é assim Eu soube aquele bolo lá do Doê? Do Paraíba Aquele bolo lá que eu vi hoje Tudo está a vencido A tarde tá bom de macaxeiro aí Não, aquele bolo de macaxeiro não Aquilo lá é outro tipo de bolo Mandioca Da massa da farinha Da farinha Ele na frente tem cheio de macaxeiro ali, ó Aquilo, né, isso não é mandioca Que faz a farinha Que faz a farinha Macaxeiro não faz farinha, não Ah, mas ele e o calhapai Ele faz o bolo Isso aí Viu? Ai, comi porque é triste Eu até fiz a minha peixe Quem alcança sempre eu comendo peixe Tu gosta, hein? Eu pudesse comer todo dia peixe, né? Eu também gosto lá Como só peixe Era peixe frito, peixe assado Eu também gosto lá Eu também gosto lá